Eu quero que você pense nisso, se essa pessoa que está ao seu lado ficaria, haja o que houver, porque se a resposta fosse sim, então parabéns, você fez a escolha certa, amém gente? É para o nosso prazer, que mais? Outra verdade sobre o sexo, não deve ser forçado, 1 Pedro 3,7, eu gosto muito desse versículo porque eu penso assim, gente, por que que Pedro tem que falar sobre sexo para os homens? Por que que Pedro tem que deixar aqui uma observação? Igualmente vós maridos, coabitai com elas, coabitai, fazei amor, fazei sexo com ela, com entendimento, dando honra a mulher como o vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida para que não sejam impedidas as vossas orações. Ele está dizendo o seguinte, olha, com entendimento, porque ela não funciona emocionalmente igual a você, ogro, é mais ou menos isso, tipo, vai com calma, não é chegando e pum, não é assim, ela é mais frágil emocionalmente, o jeito dela funcionar é mais afetivo, então não seja um cara agressivo, cuidado com a maneira que você age, não é chegando e falando, se é minha esposa, eu tenho direito, tem que ser agora, isso é abuso, como que é abuso, eu sou casado? É claro que é abuso, isso é violência, às vezes você pensa, mas eu não fiz nada com ela, talvez o que você fez com ela psicologicamente é muito mais do que um tapa na cara, porque tem atitudes, tem palavras, tem gestos que doem muito mais, então se eu percebo que está tendo um distanciamento, eu tenho que sentar e resolver, amor, me conta o que está acontecendo, você está diferente comigo, é, você não sabe não? Às vezes ele não sabe irmãs, aí entra a comunicação que foi falada aqui, a gente é que é responsável pela própria felicidade, aquilo que eu quero eu peço, se eu estou ofendida, eu falo, e a pessoa não tem que se justificar, ela só tem que retirar o que ela disse, amor não foi minha intenção, mas me perdoe em nome de Jesus, pronto, zerou, agora tem gente que fala assim, eu perdoei, vou mostrar para você agora se você perdoou, teu marido te traiu, ou a mulher, e você resolveu dar uma chance, só que toda confusão, o que você faz? Joga na cara, você não perdoou, perdoar não é esquecer, é zerar a dívida, é tipo a partir de hoje, enquanto a pessoa joga algo na sua cara, fica levantando o defunto da cova, é porque ela não perdoou, então psicologicamente irmãos, vou te falar uma coisa do fundo do meu coração, se você não consegue perdoar, a sua vida vai virar um inferno, vai ficar pior do que era antes, muito pior, então comece a buscar isso de Deus, senão você não vai dar conta, e outra coisa, se eu fosse a pessoa que tivesse traído, me arrependi de verdade, pedi perdão, meu marido me perdoou, e ele ficar jogando na minha cara, uma, duas, três, eu ia embora, porque eu não ia dar conta, eu Suzana, estou falando do meu psicológico, meu psicológico, não ia, eu não ia conseguir lidar com isso, uai, quer que eu faça mais o que? Já pedi perdão, já mudei o comportamento, quer que eu faça mais o que? Você quer me pôr no tronco? Me chicotear? Me dar um tiro na cabeça? Porque é muito ruim, já pensou assim, não, pensa Jesus, todo dia ficar jogando na sua cara, em seu pecado, como que você ia se sentir? Quando a Bíblia fala que o Senhor nem nos lembra, nem se lembra dos nossos pecados, não é que ele teve amnésia, não, significa, acertamos as contas, nunca mais, nunca mais vou jogar na sua cara, acabou, quem é acusador é o diabo, então quando você começa a trazer defunto, quando você começa a jogar na cara, você está sendo usada pelo diabo, então a gente tem que consertar isso, outra verdade sobre o sexo, não deve ser negado ou usado como moeda de troca, tem que ter uma constância, a gente precisa entender que sexo faz parte da vida conjugal, a gente não pode dar brecha para o diabo, a gente não pode dar lugar, 1 Coríntios 7,5, não vos priveis uns aos outros, se não por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar ao jejum e oração, e depois a juntar-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência, eu sempre gosto de fazer uma analogia, quando a gente vai fazer compra no mercado, geralmente você gasta o que? Vamos jogar aí uma, mil, mil e quinhentos reais, oitocentos reais, não sei, você vai fazer compra, mas vamos imaginar que antes de ir para o mercado fazer a compra, você tomou um lanche, você almoçou, você está de barriga cheia, tomou aquele café da manhã super forte, o que vai acontecer quando você entrar no mercado? Você vai começar a olhar para as coisas e vai repunar, vai ficar assim, nem, ai, porque você está de barriga cheia, ai, provavelmente, você vai pegar uma coisinha ou outra e está bom, gente, isso é uma técnica, quem quiser economizar, faça isso, enche o bucho e vai para o mercado, agora, vamos fazer o contrário, você está morrendo de fome, não tomou café da manhã, não almoçou, mas você já está passando perto do mercado, vai falar assim, vou parar aqui para fazer compra, a hora que você chegar lá, você vai levar todos os sabores dos sucos, a coca, o guaraná, a fanta, o rinco, tudo, você vai levar um de cada, você não vai comprar só a carne de vaca, você vai comprar o peixe, você vai comprar o camarão, você vai comprar a carne vermelha, o frango, não é? Você vai querer levar tudo, os embutidos, a lasanha, não é assim? Isso vale para a vida sexual. Se teu marido está passando fome, se a tua mulher está passando fome, Satanás já está te estudando e, ó, faz tempo, ele vai colocar o prato perfeito. E, às vezes, nem é o prato perfeito, porque a gente olha uns casos, você fala assim, ó, como que esse cara ficou com essa mulher feia, com esse tribo fú, já ouviram isso? Porque, às vezes, não tem nem lógica, às vezes, é um cara que está lá com a mulher toda desdentada, tem uma mulher linda dentro de casa, mas por que aconteceu aquilo? Fome. E, na hora da fome, a gente come o que tem. Cuidado. Aí, sabe o que vai acontecer com seu marido? Ou com a sua esposa? Vai ficar tendo que correr das coisas. Vai ficar para lá e para cá desviando. Aí tem a bonitona do serviço que está cheirosa, arrumada, ele está lá com fome, passa perto dela, oi. Aí, o sangue de Jesus tem poder, meu Deus do céu. Quando a gente está bem alimentado, esses negócios não pegam a gente. Não tem jeito. A gente tem que ter muito cuidado com essas brechas que a gente dá, porque Satanás está de olho. Satanás está de olho. Alguns inimigos relacionados ao sexo. Vamos lá, porque eu tenho que chegar na parte que eu sei que vocês querem ouvir. Isso aqui é só uma parte introdutória. Alguns inimigos, então. Tipo de criação. Que jeito que você foi criado? Suzana, cresci num lar onde papai era casado com uma mãe, mas ele ficava com um monte de mulheres. Então, eu cresci sabendo que papai traía a mamãe. Ou que a mamãe traía o papai. Cresci num lar onde falar de sexo era apanhar. Onde se papai visse a gente conversar com um garoto, a mamãe tinha tanto trauma de medo da gente engravidar que falava de sexo o tempo inteiro. Então, o sexo ficou parecendo que era tipo uma doença contagiosa. E a gente vai fugindo de medo. A pessoa vai criando bloqueios e vai levar isso pra vida adulta. Porque tá vendo o tempo todo na infância aquele tipo. Outra coisa. Família que é muito promíscua. Que, por exemplo, as crianças veem cenas de sexo. Naquela época não tinha celular. Então, pra muitos aqui, era revista pornográfica, em casa e pegava escondido as fitas cassetes. Eu falo, porque eu lembro que eu trabalhava na casa de um vizinho em frente à minha casa e ele tinha uma coleção de fita pornô. Eu ficava só tentando olhar. Eu tinha o quê? Uns nove, dez anos. Uma coleção de revista playboy. Quando a criança é exposta, cuidado quem tem filhos. Quando a criança é muito exposta às cenas, igual a gente tem aqui na internet, ela vai ficando cada vez mais aflorada. Cada vez mais aflorada. É claro que por volta dos quatro, cinco anos, é normal a criança começar a descobrir o corpo. Você tá vendo seu filho assistir desenho e ele tá lá com a mãozinha no pipiu lá, né? E tá durinho, você fica... Não faz isso. Normal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.